Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo. Finalizei aí o vídeo da pintando a parede, aí não deu para colocar a cabeceira, né gente, porque eu tive que sair e cheguei agora à noite, olha, e já mostrando vocês, meu marido pintou o vitro, eu gostei porque camuflou, né? À noite a cor fica diferente aqui, né gente, olha só, mas ficou lindo esse cinza e aí eu vou colocar a cabeceira agora, tá? Eu vou colocar com a fita 3M, vou ver se cola mesmo, né gente, porque eu nunca coloquei com essa fita, eu já coloquei com uma fita 3M, mas era muito fraquinha e eu vou ver se com essa aqui agora que eu comprei foi a Disney que é a melhor, né? Vamos ver se cola mesmo, tá bom? E eu vou deixar aí para vocês o vídeo que eu gravei ensinando como fazer essa cabeceira, tá bom? Então é isso gente, aí vocês fiquem aí com a parte, eu mostrando como que é que eu fiz, né? A cabeceira e fiquem até o final para vocês ver como que vai ficar aqui com a cabeceira, tá bom? Então bora lá! Lembrando vocês gente que meu marido está trabalhando, né? Eu estou aqui no mesmo dia que eu pintei aqui e é o vídeo da cabeceira, eu fiz antes, né? Aí eu vou colocar aqui para vocês o vídeo mostrando, né? Como eu fiz, tá? Aí então meu marido ainda não chegou do serviço, amanhã que ele vai consertar aquele cantinho ali, né? Que está borradinho, tá bom? Mas eu já vou colocar a cabeceira porque eu consegui consertar daqui para baixo, aí lá em cima ele conserta amanhã, tá? Então já vou colocar e aí você fica com o vídeo eu mostrando como que foi feita a cabeceira, tá bom? Vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas placas da cabeceira, tá? Então essa aqui é a placa palito, tá bom? Então eu vou mostrar a vocês, olha atrás, eu estou usando aqui o isopor, aí eu embaixo vou mostrar a vocês tudo. Olha como que fica perfeita, olha, olha, olha aqui a voltinha, tá? Tudo perfeito, gente! E fica ótima para colocar porque não fica pesada, então você pode colocar a fita 3M, né? Você vai colocar aqui atrás e fica ótima, gente, porque aí não cai porque o isopor é bem leve, tá? Vou mostrar a vocês. Olha só, eu corto uma placa de isopor, essa placa aqui ela tem, vou medir aqui para vocês, tá? Para quem quiser fazer aí, né, gente? É bem fácil de fazer. Aqui ela tem 16 centímetros de largura e aqui ela tem 1 metro, tá bom? Eu quis a minha maior, porque eu quero ela bem mais comprida, tá bom? Então é isso, gente. Olha, aí eu corto a manta acrílica, tá? Essa aqui é a manta acrílica, ela é baratinha, aqui na minha cidade, o metro, acho que é, eu não me lembro direito que faz tempo que eu comprei, mas acho que foi R$9, tá? E eu compro o couro sintético, que é esse aqui, olha, tá? Esse aqui é o couro sintético, tá bom? Aí eu coloco o couro primeiro, aí depois eu venho e coloco a manta, tá? A manta acrílica e aí no, aqui no isopor, eu tiro as quinhas aqui, tá, gente? Porque o isopor, ele é quadradinho, né? Então eu vou e passo o estilete aqui, olha, tá vendo? Eu passo aqui pra ficar arredondado, tá? Porque eu não tenho, eu não estou fazendo com espuma, então com a espuma, né? Não precisar fazer isso que já ficava arredondado, mas como eu faço com a manta acrílica, ela é mais fina, então eu passo o estilete aqui, ó, tá vendo? Pra poder ficar assim. Aí agora eu coloco essa parte que eu passei o estilete pra baixo, tá? Ó, gente, é muito fácil. Aí agora eu venho com a cola quente e colo primeiro essa parte de cá, aí você passa de cá, dá uma esticadinha aqui e passa de cá. Agora você vem daqui, dá uma dobradinha aqui na manta acrílica, né? Se ela tiver grande. Pega a outra parte do couro, cola, Prontinha aqui, tá colado. Vem pra cá, pra parte de baixo, ó, dá uma esticadinha, dobra aqui a manta, porque a minha ficou grande, né? E cola aqui também, olha. Agora você vem colando aqui, olha, que é super fácil, gente. Aí você só vai passar na cola, puxando, ó, puxando o couro. É bom você cortar, assim, dois dedos a mais do tamanho da placa, tá bom? Pra cobrir tudo. Aí você vem aqui e vai fazendo assim, olha. Agora eu vou do lado de cá. Bem fácil, ó, aí ficou assim, tá vendo? Agora aqui você vai dobrar. Aqui é a parte que dá um pouquinho de trabalho, tá? Vou chegar pra cá. Ó, aqui você vai pegar aqui, vai enfiar pra dentro aqui, olha. Gente, é igual assim, encapar um caderno, uma coisa assim, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Olha. Aí agora, essa parte, eu vou enfiar o dedo aqui e dobrar pra dentro, tá? O meu couro ficou muito grande, mas eu não vou cortar ele aqui, não. Vou colar ele aqui, olha. Aí você vai ajeitando, ajeitando aí, gente, e vai ficando perfeito, tá? Ó, aí você pega essa parte aqui e, ó, e passa pra cá. Aí vai ficar assim, olha. Tá vendo? Então, vou colar aqui e mostro pra vocês. E olha aqui como que ficou, tá? Fica, gente, fica perfeito. E a ideia aqui que eu quero passar pra vocês é isso. Usa o isopor, uma folha de isopor é muito baratinha, tá? E dá pra fazer várias placas. Uma folha de isopor, você faz aí umas... Depende dos centímetros, né? Você faz bastante placa e a cola quente, gente. Só isso. E você fica aí com uma cabeceira, olha. Com uma cabeceira igualzinha essas que vêm na loja, meninas. Então, é isso que eu quero passar aqui pra vocês, tá, gente? A ideia aqui é essa. Fazer uma coisa que fica bonita, que você quer muito. E gastando, gente, eu tô aqui de meia porque tá fazendo muito frio aqui, tá? E gastando muito pouco. Então, agora eu vou terminar essa parte de cá. Olha só, essa parte de cá, olha, gente, já tá pronta. Olha só. Tá vendo, meninas? Olha. Gente, fica perfeito. Olha, agora aqui, eu vou fazer do lado de cá agora. Prontinha a minha placa, gente. Aí eu fiz todas as placas. Eu fiz 13 placas pra poder fazer minha cabeceira, tá? Olha aqui. 13 placas, gente. Tá dando pra ver direito aí? Olha. Perfeitas, com couro. Opa. Olha. Perfeitas, perfeitas. Tá? Olha só atrás. Tudo coladinho, direitinho. E tá aqui minhas placas. Olha. Tudo aqui, meninas. Tudo aqui não, que tem mais ali no cantinho, tá? Eu posso lavar, porque eu couro, né? Eu posso lavar com detergente, com a buchinha. E fica ótimo, gente. Pra quem aí, né, quer fazer igual eu, que quer economizar. Eu tenho, né, outras prioridades aqui. Então, gente, por isso eu faço e fica bonito do mesmo jeito. E eu gosto também de fazer, meninas. Eu adoro fazer as minhas coisas, tá? Gosto mesmo, gente. Então, é isso, meninas. Esse foi aqui, né, o passo a passo, mostrando vocês, tá bom? É como fazer a cabeceira. Então, agora, nós vamos montar ela, tá bom? Comprei, né, essa fita aqui, 3N, que é a... Ela é aquela verde que eles falam que é a mais forte, tá? Olha, ela é verde, né? Diz que é a mais forte. Então, vamos ver, né, meninas? E se vai dar também, senão eu vou ter que comprar outra, né, gente? E aí, só amanhã, porque hoje tá à noite já. Olha só, tá? Aí eu vou colocar lá. E aí, só amanhã, gente. 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 E eu acho que tá bom, né, gente? Essa altura, olha, vai ficar assim, essa altura. Acho que tá bom. Aí, eu vou colocando. Gente, é difícil demais de tirar. Tá colando muito boa, muito boa mesmo, tá? A fita é muito boa, a 3M. Mas eu vou falar, gente. Mas eu vou falar, gente, pra tirar esse plástico verde, pra tirar esse plástico verde aqui, meninas, do adesivozinho que cola lá, é muito difícil, gente. Eu não tô conseguindo tirar, mas eu vou colocando e venho mostrando vocês, tá bom? Porque senão o vídeo vai demorar muito, gente. Então, bora lá. Vou tirar mais um pouco, colocar e volto mostrando vocês. Olha só, gente. Já coloquei esse tanto. Aí, falta só essa aqui agora, tá? Acho que vai dar certo, tá, meninas? Então, bora lá. Oi, gente. Tudo bem? Hoje é outro dia, né? E eu vim mostrar vocês como que ficou aqui a cabeceira. Ficou muito bom. Acho que destacou bastante, né? Com a parede cinza que eu tava querendo aqui, né, gente? Ainda falta muita coisa, né? Aqui vai ainda a prateleira aqui em cima. E mais coisas que eu vou fazer aqui ainda no quarto, né? Que faltam algumas coisinhas, tá? Pouca coisa agora, mas... Em nome de Jesus, né? Essa semana eu termino aqui tudo. E olha só, vou mostrar vocês de perto, gente. A cola 3... A cola não. A fita 3M colou super bem, tá? Tá ótima aí na parede. E vocês viram aí, né, gente? Bem fácil de fazer essa cabeceira, né? Aqui tá desorganizado, porque eu ainda não organizei nada, tá, gente? E ficou muito boa. Eu não coloquei até chegar no fim, porque senão ia ficar estranho, porque ali ficou um pouquinho. Aí aqui também eu deixei um pouco assim, né? Aqui, olha, pra cama ficar centralizada certinho, né? Porque senão a cama ia ficar mais pra cá. Olha só, gente, eu adorei. Vou mostrar vocês, olha, de pertinho. Olha que lindo que fica, gente. Olha. Tá? Olha aqui. Não tem diferença, meninas. Olha, gente, olha. Não tem diferença. Assim, a diferença é pouca, né? A diferença é pouca daquela que compra aí, né? Porque aquela é mais acolchoada, porque ela é feita com espuma. E essa aqui eu fiz com a manta acrílica. E eu poderia... Né? Eu poderia ter colocado duas mantas acrílicas pra ficar mais acolchoada e, assim, o couro ficar mais esticadinho, né? E teve em alguns lugares que o couro não tá bem esticadinho, mas também eu acho que foi o jeito de eu puxar pra colar, tá? Igual aqui mesmo, olha. Ficou meio assim, mas não ficou feio. Mas é porque você tem algumas placas só que tá assim, tá? Mas é porque eu não puxei direitinho, né, gente? Que eu não puxei, assim, o couro bem esticadinho, tá? Mas aí, quando você for fazer, procura esticar bastante o couro pra ele ficar bem esticadinho. E ficou ótimo. Eu adorei. Agora eu vou poder tá limpando, né, com pano, com a buchinha, né? Quando tiver suja. E a outra que tava aí, era a mesma, mas o tecido era outro. Tava, era um tecido tricoline. Então, sujou muito rápido. Sujou bastante. Mas agora, graças a Deus, ficou do jeito que eu queria, gente. É isso, gente. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que tenham gostado aí do passo a passo, né? Da cabeceira. Eu quis colocar aí pra vocês, porque tem muita gente que quer aprender, né? Eu sei que tem muitos vídeos aí ensinando. Mas cada um ensina de um jeito, né? Então, eu tenho o meu jeito de ensinar. E eu espero que eu tenha ajudado alguém aí que tá querendo, né, fazer uma cabeceira. E, assim, eu acho que isso compensa muito. Porque eu gastei super pouco aqui e fiz a minha cabeceira, gente. Então, vale a pena, sim, você tirar um tempinho e fazer com calma, né? Fica muito bom mesmo, gente. E qualquer um pode fazer, tá? Todo mundo consegue, gente. Basta ter um pouquinho de paciência, né? E fica tudo ok, tá bom? Então, é isso, meninas. E hoje eu vou mandar um beijo aqui pra Sandra Mara, Ana Ribeiro e Rosana Rigueiro, tá bom? Então, beijo pra todas vocês, gente. Muito obrigada por estar aqui comigo, tá bom? E, assim, quem eu for lembrando aqui, né, gente? Porque é muita gente. Eu vou mandando um beijo aí, tá bom, meninas? Porque eu leio todos os comentários. Mas, muitas vezes, na hora que tá fazendo o vídeo, a gente tá na correria, né? E não lembra, gente, tá bom? Aí, quando vai editar, que a gente lembra, né? Que vai lembrar. Então, é difícil mesmo, tá bom? Não é porque a gente não quer mandar um beijo. Não é porque a gente não tá lembrando da pessoa, tá? É porque... Não é porque não leu, né? Eu leio todos os comentários, respondo. Às vezes, eu demoro a responder, porque é a correria, né? Do dia a dia, tá bom? Mas, é aí, gente, beijo, meninas. E muito, muito obrigada mesmo por você estar aqui comigo, tá bom? Então, é isso, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Então, aguardem, né? Os próximos vídeos, que vai ter aí a decoração aqui na parede. Vai ter aqui também. Vai ter aqui atrás, né? Aqui atrás, né? Da televisão, tá? Que eu vou fazer outra coisa, né? Eu tirei aquele painel de ripado de papel. Aí, eu vou fazer outra coisa que vocês vão ver aí em breve, tá bom? Então, beijo pra todos vocês e espero vocês no próximo vídeo.